Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí molecada do Youtube, beleza? Aqui é o Junior do canal Like Toys Plays e galera Hoje eu estou novamente aqui no canal do Mercena para trazer para vocês algo impressionante Pois é molecada, como vocês viram aí no título do meu vídeo, hoje eu vou estar trazendo para vocês um easter egg revelador Um easter egg que revela DLCs futuras do GTA Online Molecado, eu estou trazendo esse vídeo aqui com exclusividade para o canal Então antes que eu comece a falar sobre o assunto, já deixe aí o seu gostei e o seu favorito Se você é novo aqui, inscreva-se Molecada, é o seguinte, o que eu vou mostrar no vídeo de hoje é algo que já foi mostrado pela Rockstar Games E ninguém, ninguém sabia disso Pelo menos do que eu sei, ninguém sabia disso, beleza? Então, mano, vamos para o vídeo Pessoal, alguns meses atrás a Rockstar liberou uma atualização, que é a atualização Low Widers Foi adicionado novos carros Low Widers, inclusive a nova loja de customização, a Benes Motorworks E nessa loja da Benes Motorworks tinha um carro secreto Que foi uma pista que a Rockstar deixou para esta DLC que foi adicionada recentemente ao jogo Que foi adicionado o Sutan e o Banshee Se vocês forem olhar o trailer que a Rockstar disponibilizou a DLC Low Widers Incluindo a loja de customização da Benes Motorworks Vocês vão perceber que lá dentro da Benes Motorworks vai ter um Banshee Pois é, molecada, a Rockstar deixou esta pista no trailer da DLC Low Widers Ou seja, ela deixou esta pista há muito, há muito tempo e ninguém percebeu isso Vai estar passando uma imagem aí na tela que mostra o Lamar No momento exato do trailer aparece um Banshee atrás do Lamar Dentro da loja de customização Benes Motorworks Ou seja, isso foi uma pista que a Rockstar deixou para os jogadores do GTA Online descobrir E ninguém, ninguém percebeu isso Porque eu pesquisei e ninguém percebeu isso Galera, não é só isso não Por que que este easter egg é um easter egg revelador? Se você for olhar na Benes Motorworks Lá dentro tem mais dois carros É isso mesmo Tem o Banshee que está lá para ser modificado Que a Rockstar deixou a pista E tem mais dois carros lá dentro Ou seja, esses dois carros que estão lá dentro Com certeza podem vir em alguma DLC do GTA Online Os carros que estão lá dentro São o Peiote e o Cheetah Para quem não sabe, o Cheetah é um Super A categoria dele é Super Ou seja, com certeza em alguma DLC futura A gente vai estar conseguindo personalizar carros Super Dentro da loja de customização Benes Motorworks Galera, por favor, compartilha este vídeo o máximo que vocês puderem Este easter egg é um easter egg de referência É algo que a Rockstar deixou aí para a gente descobrir E eu acho que só eu que descobri isso Então deixe nos comentários se você já sabia disso ou não Galera, vocês podem ver aí que o Cheetah Ele está cobrido com um pano Então não dá para ter certeza que é o Cheetah Eu peguei um Cheetah Consegui colocar ele dentro da loja da Benes Motorworks E coloquei um do lado do outro E a imagem vai estar passando aí na tela agora Para mim está confirmado que é o Cheetah Deixe aí a sua opinião nos comentários, beleza? E pessoal do canal do Mercena Se vocês não conhecem o meu canal Eu convido a todos vocês a conhecerem o meu canal Lá eu trago diferentes notícias de GTA 5 Online Entre outros jogos Inclusive informações das próximas DLCs de GTA Online Então por favor se inscreve lá Para estar me ajudando a chegar a 30 mil inscritos É nóis, falou!